Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos aprender a trabalhar com o Motion, o famoso Motion, que acompanha desde as primeiras versões do Adobe Premiere. Bom, deixa eu mostrar no modo, sair do modo lista, modo miniaturas. Vou pegar um vídeo aqui, vou pegar um videozinho aqui, esse aqui, dois cliques, vamos fazer o Mark In e Mark Out. Mark In e Mark Out, que nós já vimos, né? Eu quero, por exemplo, daqui, então Mark In até aqui, Mark Out. E eu vou trazer então esse vídeo para cá, ok? Muito bem, fecho. Perfeito, aqui em cima nos Effects Controls, nos efeitos, quando você clica sobre a mídia, ele abre, então aqui, nosso Video Effects. O nosso Motion, ó, FX Motion. Por que Motion? Motion para a gente trabalhar o movimento dessa imagem. Movimento, eu não digo movimento assim, olha, movimento a cena por si próprio já tem, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, eu, por enquanto não me interessa, vou deixar o mudo, mute, vou deixar o mudo nesses arquivos de áudio. Então, olha só. Deixa eu deixar o mute nesses arquivos aqui, ó, pronto. Vai me atrapalhar. Vejam que o Motion, aqui, por si só, ele tem movimento na cena, então não preciso, tá? Esse Motion é o seguinte, olha, eu tenho escala, onde eu posso modificar a escala do vídeo. Então, se eu quero deixar menor ou maior, consegue ver aqui? Isso aqui é muito utilizado quando você traz uma fotografia ou um vídeo que é menor do que a sequência que você está trabalhando. Ó, por exemplo, isso aqui, ó, essa foto é menor. Então, eu me obrigo a clicar na imagem, vir aqui no Motion e aumentar, ó, até fechar o vídeo. O problema disso é que ele pode perder qualidade dependendo do que você for fazer. Aí, além da escala, eu tenho a posição. Eu tenho XY, ó, então eu posso mover ele para a direita ou para a esquerda, ó, eu só clico aqui e arrasto, tá? Para a direita ou para a esquerda. E aqui eu tenho o vertical, ó, para cima, para cima ou para baixo. Vendo só? Aí nós temos aqui a rotação, que você pode rotacionar assim. E temos a opacidade, que nos interessa, que você pode fazer por aqui ou colocar os keyframes, certo? Tem outros modos de opacidade, vou te mostrar depois aqui. Beleza, então aqui está. Então, se eu não deixar, se eu deixar ficou assim. Ou eu posso ir resetando, ó. Eu posso dar um reset e vai voltar tudo de acordo com o que estava antes. Não importa se você tem uma fotografia aqui, como é o caso, ou se você tem um vídeo de 10, 15 segundos, 2 segundos. O que você tem que cuidar aqui é o seguinte, ó. Isto aqui, os keyframes. Porque se você apenas ajustar uma vez aqui, se você ajustar apenas uma vez aqui, por exemplo, ó. Ok? Se eu fizesse apenas uma vez aqui. Aqui é assim, ó. Se você deixar apenas uma vez, ó. Ele vai ficar inteiro, tá? Mas digamos que você quisesse fazer um efeito. Um efeito. Ah, eu quero que ele comece, por exemplo, grande e termine pequeno. Então, você vem bem no início aqui, ó. É a mesma coisa que os keyframes. Você vem no início da cena. Você pode trabalhar por aqui pela agulha também, que eu acho mais fácil. Aí você marca aqui um keyframe, ó. Você clica no reloginho, ó. Togo Animation. Então, você clica aqui. Ele criou um keyframe. Um keyframe de escala. Vendo aqui, ó. Aqui está o keyframe, olha. De escala. Então, digamos que eu quero que ele comece grande. Quero que ele comece assim. Aí lá no finalzinho, por exemplo, eu vou aqui, ó. Aqui em cima, ó. Ou por aqui, também é você que sabe. Tá? Lá no finalzinho. Você coloca outro keyframe de escala. Então, você agora não coloca por aqui, porque aqui você adicionou o relógio. Agora é por aqui, ó. Keyframe. Eu quero que ele termine menor. Então, eu venho aqui no tamanho e termine assim. Pronto. Então, ele vai ter uma animação agora, ó. Se eu vir aqui no início e dar um play, olha só. Começou grande. E ele vai diminuindo, 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 diminuindo. Você consegue ver a diferença? Eu coloquei uma animação. Porque eu disse que ele ia começar de uma forma e no próximo keyframe ele ia terminar de outra forma. Deixa eu voltar aqui. Aqui você anda nos keyframes. Tá vendo aqui, ó. Eu coloquei keyframes. Eu coloquei o reloginho de animação apenas para a escala. Eu vou colocar também um relógio de animação para a posição. Ou seja, eu quero, digamos, que ele comece nessa posição aqui. Ok? Eu vou andar para a direita aqui, ó. Porque eu quero que ele fique na mesma posição do keyframe aqui de baixo. Aqui eu vou colocar um keyframe. E eu quero que ele termine nessa posição aqui. Então, eu tenho duas animações agora. Eu tenho uma animação para a escala e uma animação para a posição. Vou vir aqui, vou dar um play. Consegue ver a diferença? Olha. Então, ao mesmo tempo que ele está reduzindo o zoom, eu estou fazendo um movimento. Tipo um pan, né? Ó, aí. Lembrando que você fez isso dentro desse tempo aqui, ó. Nove segundos. Se você encurtasse, se eu encurtar aqui, por exemplo, vai dar um problema. Que se eu encurtar aqui, é como se eu cortasse aqui, ó. Então, esses keyframes são perdidos. Ah, mas eu quero mais rápido. Então, eu posso puxar esse keyframe para cá. Esse keyframe para cá. E, digamos, aqui assim eu vou cortar. Aqui assim, ó. Aí, então eu vou pegar a gilete, que nós já vimos como fazer. E vamos cortar aqui. Pega a ferramenta de seleção, clico aqui, manda embora. Agora, minha animação ficou mais curta, mais rápida. Então, isso é o keyframe. Ah, eu quero uma animação, Cid. Eu quero que, digamos, ela comece fora da tela. Fique um tempo no vídeo e vá embora. Tem como fazer isso? Tem. Ó. Então, eu vou vir no início aqui. Eu vou dizer, primeiro, que a escala vai ficar desse tamanho aqui. Ok? Aqui, ó. Como eu não quero animar a escala, então eu deixo o tempo inteiro com o mesmo tamanho de escala. Ok? Mesmo tamanho de escala. O que eu vou fazer, então, agora? Eu vou vir aqui na posição. Vou colocar um reloginho, bem no início aqui, ó. Pronto. E vou dizer que ele vai começar aqui fora, ó. Então, eu puxo para a esquerda. Ok? E mais ou menos nesse tempo aqui, ele vai, vou colocar um keyframe, ele vai ficar aqui dentro. Vai ficar paradinho? Vai ficar paradinho. Eu quero que ele fique parado, digamos, até aqui. Então, eu coloco um outro keyframe, eu só coloco um keyframe, eu não quero que ele mude de posição. Mas, daqui para o final, eu quero que ele vá embora. Então, eu coloco um keyframe e digo que ele vai embora. Prontinho, tem uma animação. Ó. Entrou. Ficou parado. Todo esse tempo vai ficar parado, ele está rodando. Quando chegar aqui, ele vai embora. Olha aí. Você entendeu? Que legal, né? Então, você consegue fazer muitas coisas usando aqui o motion. O motion é para isso. Ah, sei lá. Digamos que agora também, quando chegar aqui, nesse keyframe, eu quero que ele gire. Beleza. Então, vamos aqui no desrotação. Vou colocar o reloginho aqui. Ele automaticamente adiciona um keyframe aqui. Eu quero que ele gire, digamos, até aqui. Para você ser preciso, vamos andar pelo de cima aqui. Aqui. Eu vou colocar um keyframe agora aqui. E ele vai dar um giro aqui de... Cento... Cento e oitenta não. Trezentos e sessenta. Giro completo. Trezentos e sessenta tem que ser. Então, vou digitar também aqui. Pode ser melhor. Trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta eu coloquei aqui. Isso aí. Uma vez. Um giro completo. Então, olha só. Entrou certinho. Quando chegar aqui, ele vai girar. Isso aqui vai girar lento, né? Porque ele vai demorar esse tempo para fazer isso. Então, você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode brincar para caramba. Girou. Foi embora. Cid, eu quero deixar mais rápido. Posso? Posso. Eu posso pegar aqui. Digamos, fazer com que esse giro aqui, ó. Seja mais rápido. Ok? Agora, ó. Girou. Parou. E aí, só que ele foi embora bem devagarinho agora. Então, você pode ir colocando os keyframes e brincando aqui dentro. Se você não quer mais um keyframe, você clica nele, ó. E dá um delete. Aquele keyframe foi embora. Então, você acaba apagando aquela configuração também. Ok? Então, é isso que a gente faz aqui no Motion. Na posição, escala e rotação. Então, eu preciso que você pratique para você aprender bem. Ele não tem muito o que mostrar para você. Mas você pode fazer isso aqui. Pode fazer vindo de cima. Ele pode vir de cima. Parar aqui. Parar aqui. Parar lá. E ir embora. Assim por diante. Tá? Deixa eu fazer uma... Deixa eu voltar aqui todos eles, ó. Todos eles, tá? Eu vou dar um reset aqui. Ou é mais fácil eu clicar aqui no FX. É mais fácil eu fazer o seguinte. Tirar os keyframes aqui, ó. Entendeu? Clica no reloginho. Ele foi embora. Tirou aqui também. Clica no reloginho. Tirou. Foi embora. Ele voltou à configuração original. Eu vou fazer o seguinte. Ele vai começar aqui e vai fazer a volta na tela, ok? Então, vamos lá. Vai começar no início. Escala. A escala. A escala. Não, não. Eu não quero keyframe. Eu não quero keyframe. Eu apenas quero que ele diminuja o tamanho. Quero que ele fique um tamanho assim. Ok? Então, vamos lá. Ele vai começar aqui e aqui. Vai começar nessa posição aqui, certo? Então, eu vou pôr um keyframe. Position, keyframe. Quando chegar aqui, ó. Ele vai estar, novo keyframe. Ele vai estar aqui, nessa posição. Ok? Até um pouquinho mais pra cá, pode ser. Perfeito. Agora, quando ele chegar mais ou menos aqui. Keyframe. Keyframe, ele vai estar nessa posição. Ok? Agora, quando chegar aqui. Keyframe. Ele vai estar nessa posição. E quando chegar aqui no finalzinho. Keyframe. Ele vai estar nessa posição. Aí. Então, eu vou vir aqui. Vou dar um play. Ó. Ó lá. Ele vai andar pela tela. Vendo? Olha aí. Perfeito. Bah, mas não ficou legal, Sid. Não ficou? Eu já vou te mostrar como resolver isso aqui, tá? Nós temos que suavizar esse movimento de keyframe. Eu mostro agora pra você na próxima aula. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí, eu vou te mostrar como resolver isso aqui. E aí, eu vou te mostrar como resolver isso aqui. E aí, eu vou te mostrar como resolver isso aqui. E aí, eu vou te mostrar como resolver isso aqui. E aí, eu vou te mostrar como resolver isso aqui.